No dia 21 de março de 2022, no Centro Municipal de Cultura, dentro do Teatro Neninha Rocha, foi feita uma homenagem às Mulheres Brilhantes de Berlândia. Ao chegarem, se depararam com suas fotos e pequena parte de suas histórias, expostas em uma galeria, que já trouxe emoção a todas. Recepcionadas através de um duo de flautas e piano, foram aplaudidas, depois das palavras da Secretária Municipal de Cultura, Mônica Debs. Um vídeo especialmente feito para os presentes foi mostrado no telão e deu, então, ao início de uma roda de conversas. Onde as homenageadas puderam falar um pouco sobre as suas oportunidades e desafios dentro de cada uma de suas profissões. Contando também um pouco de suas histórias e deixando palavras de motivação e alegria. Após toda essa interação e esse momento de felicidade, foram convidadas a um coffee break, onde receberam pequenos mimos, presentes dedicados a elas e certificados de participação. Onde as homenageadas puderam falar um pouco de sua vida,